Tô em sua vibração, não há tempo pra viver em vão Santa Cruz do Rio Pardo, galera! E era mais Valdeira, nós aqui! Como é que era? Amor e Soca? Vamos falar uma palavra. Amor e Soca Constellation! O que tá falando é ela, Valdeira! Aê! Amor e Soca, bondada! Pesa dos motoristas, gente! Santa Cruz do Rio Pardo, é o que liga! Vou correr por demo aí pra vocês o desfile, tá bom? Beijo, beijo!